Querida Querida, vamos viver separados Quero ser apaixonado pra ter mais inspiração Querida, se você esquecer de mim Nosso amor chegar ao fim Eu não sei o que fazer Porque todos os versos que eu faço São seguindo os seus passos Eu preciso de você Querida, eu preciso de você Não para comigo viver Mas pra ser minha paixão Confesso, não lhe esqueço nunca mais De esquecer não sou capaz És a minha inspiração Querida, vamos viver separados Quero ser apaixonado Até na hora de morrer Não podemos viver juntos nesta vida Mas eu lhe juro, querida Eu preciso de você Eu não posso lhe esquecer Eu preciso de você Querida, eu preciso de você Não para comigo viver Mas pra ser minha paixão Mas pra ser minha paixão Confesso, não lhe esqueço nunca mais Esquecer não sou capaz És a minha inspiração Querida, vamos viver separados Quero ser apaixonado Até na hora de morrer Não podemos viver juntos nesta vida Mas eu lhe juro, querida Eu preciso de você Eu preciso de você Eu preciso de você